Bom dia galerinha São 11 horas e 15 minutos Olha minha cara de felicidade Chegando aí logo na matriz Deixar a carreta ali fazer umas manutençãozinhas Abastecer o Arla E olha, pra casa Isso aí só segunda-feira Vamos ver se dá de lavar esse caminhão Não sei se vai dar Porque eles não costumam lavar o caminhão carregado Hoje é dia 25 de abril 2015 Eu saí de casa dia 12 De abril Tô retornando hoje Vou em casa hoje E pretendo né Vamos ver o que o gato ali fala Passar o domingo em casa E sair segunda daí Pra Farroupilha Estamos aqui em São José dos Pinhais No estado do Paraná Cidade da região metropolitana De Curitiba Próximo aí de Curitiba Onde tem o aeroporto Aqui onde vocês estão vendo aí A minha direita aí O 17º Batalhão de Polícia Militar Do estado do Paraná Onde eu também trabalhei Vamos de altura lá Ajudei a construir isso aí Quando eu era aluno aí Ralei demais aí também Fazer o retorno aqui Passar por baixo da trincheira Aqui da C16 Do contorno leste O acesso à empresa Aqui não é muito bom Mas é o que temos pra hoje Futuramente acho que eles vão Fazer uma marginal aqui Do lado Vamos entrar aqui Que tem 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 Terra de chão Sempre enche de buraco Cortou ali Vamos Continuar aí Estamos chegando aqui Na matriz da empresa Que eu trabalho São 11 e 20 Dia 25 de abril De 2015 Aqui era Bem antes Essa palmeira Era antiga Sede da Adorno Agora É o pátio Onde eles fabricam As carretas Modificam Estão reformando Estão Reformando Reconstruindo O pátio Aquele prédio De vidro Preto Da Adorno É a 7 Aqui fica a Magna Outras Magna Também fica aí Do lado Tirei o cinto Agora Porque Estou chegando Aqui Vamos fazer um check list Ali Do que tem De problema Essas coisinhas Passar Para a oficina O avião Andador A portaria Ali Da chefia E vendia Vendia Seminovos Agora Não tem quase Nada Para vender Sempre Eles Botavam Para vender Uns caminhos Esse é 112 Que está ali O caminhão De fazer Testes Dos motoristas Que são Contratados Feito nessa carreta Carregada De pedra Vamos ver Se tem alguém Aqui Na salinha De distoria Porque hoje Não tem ninguém Vou esperar a boa vontade Do porteiro Acho que ele nem me viu Aqui O Marco Aurélio É esperto Ele está lá Lindo Ele já está esperto Não sei quem está aí No final de semana Bom dia 204 204 204 462 Carregado Carregado A de São Paulo Guaratinguetá São Paulo? É Guaratinguetá Jair José Pereira Vai ficar aí Vai ficar aí Fazer manutenção Vai ficar aí Vai ficar aí Espera um pouquinho aí Luizinho É É É É É É É Isso aí é abelha Eu sei que eu sou doce Mas não precisa vir em cima de mim Não Acho que é o perfume Que eu passei Não quer demorar Fazer manutenção Eu quero ir embora Vamos meio esforço de casa Da carreta Coloca aí Trocar Cavalo não é? Hã? Cavalo não é? Imaginar no cavalo? Também Cavalo é Trocar o Bico do pneu Bico do pneu Bico do pneu E o rodoar Lado direito Coloca ali Não Coloca mais no cavalo ainda É O vazamento De arla Na mangueira de ligação Vazamento de arla Na mangueira de ligação Dos dois tanques Dois tanques Dois tanques Carreta? Carreta é pneu Pneu furado Primeiro eixo Lado direito Trocar a cicatraca de freio Coloca entre arco Já falado com o Luiz Observação Já falado com o Luiz Luizinho Não, Luizinho Acabou de sair Tem mais coisa Mas vai ter que Descarregar primeiro Carreta Pois é, vou ter que pegar Na volta Seu Duarte Tá lá Será? Tá Se vai Na volta Eu vou para o Rio Grande Vou para o Rupilho Na volta Deixar essa carreta Daí vê se pega a minha Depois Se quiser jogar Dentro do cavalo Se não Pega Segunda Até segunda Vai atrapalhar Não Sai mais tarde Está lá Embaixo da piscina Agora Olha lá Com o seu Eduardo Lá Quero ver Onde é que está A minha carreta Ventura Viver 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 PIN Viver Viver